Todos os caminhos trilham pra gente se ver Todas as trilhas caminham pra gente se achar, viu? Eu ligo no sentido de meia-verdade, metade inteira chora de felicidade A qualquer distância o outro te alcança, erudito som de batidão De noite o céu de pé no chão, o detalhe que o coração atenta Todos os caminhos trilham pra gente se ver Todas as trilhas caminham pra gente se achar, né? Eu ligo no sentido de meia-verdade, metade inteira chora de felicidade A qualquer distância o outro te alcança, erudito som de batidão De noite o céu de pé no chão, o detalhe que o coração atenta A qualquer distância o outro te alcança, erudito som de batidão De noite o céu de pé no chão, o detalhe que o coração atenta Você passa, eu paro, você faz, eu falo Mas a gente no quarto sente o gosto bom que o oposto tem Não sei, mas sinto uma força que embala tudo Falo por ouvir o mundo, tudo diferente de um jeito, mas Todos os caminhos trilham pra gente se ver Todas as trilhas caminham pra gente se achar, viu? Eu ligo no sentido de meia-verdade Metade inteira chora de felicidade A qualquer distância o outro te alcança, erudito som de batidão De noite o céu de pé no chão, o detalhe que o coração atenta La laia, laia, laia La laia, laia La, 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 la